muito bom dia amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão nós estamos no município de Nossa Senhora da Glória no estado de Sergipe precisamente aqui na Embrapa e agora são uma hora e 13 horas e 15 minutos nós hoje é dia 20 de julho de 2021 a gente está aqui nesse momento viemos dentro dessa parceria com a Embrapa coletar a grilicídia que vai fazer parte de um projeto piloto no município de Canadá de São Francisco que é o plantio do Maracujá com o tutoramento vivo a gente vai utilizar as estacas de grilicídia como tutor a gente sabe que o plantio do Maracujá tem um custo muito elevado por conta exatamente da estaque do arame nesse projeto piloto nós estamos utilizando a grilicídia como a estáquia né tutoramento vivo e vamos utilizar a fita pet no lugar do arame vocês tem ideia hoje se gasta em torno de 25 em média 25 mil reais para se plantar um hectare de Maracujá usando a estáquia de Sabiá e o arame nesse projeto de baixo custo a gente pretende derrubar esse valor para menos de 10 mil reais é um desafio enorme mas para os grandes desafios existem as grandes parcerias nesse mesmo amigo Isaías uma parceria com a Embrapa que vem nos ajudando nesse projeto piloto a gente quando ligou para vocês a Isaías e para Alberto falando desse nosso projeto piloto de pronto se colocar à disposição estão aqui ofertando a gente esse material genético Isaías a gente poderá contar sempre com esse material genético para que a gente possa dar entrada nesse projeto piloto sim sim a Embrapa é enorme satisfação que a gente cede todo esse material né para o projeto aqui do colega Tito e acho que assim é de grande importância para fazer esse touramento com essa planta que é espetacular para nossa região né além da sua além do projeto né Tito que é colocar ela como tutor né para o plantio do Maracujá ela também existe outras finalidades com a produção de forragem para os animais né que eu acho que é uma coisa que pode também ser explorada lá no touramento do Maracujá né o produtor pode pode estar utilizando a folha dela na alimentação dos seus animais se porventura ele tiver né a criação então assim eu acho que essa parceria é muito positiva ambas as instituições saem ganhando o produtor ainda mais muito mais vai vai gerar uma economia na instalação desses desses campos de produção de Maracujá né e a gente da Embrapa reforça o nosso compromisso de estar sempre disponibilizando o material para que possa estar desenvolvendo esses trabalhos muito bem é esse plantio esse projeto piloto do plantio do Maracujá vai ser na área sequeira do município de Candete São Francisco nós vamos utilizar aquelas cisternas calçadões nós detectamos em uma comunidade que possui 16 cisternas calçadões que estão lá cheias de água água foi captada da chuva e estão sem utilização então nós vamos utilizar amanhã portanto nós temos uma reunião com a comunidade a comunidade do Oroque no município de Candete São Francisco e tem aptidões para hortaliças e outros que têm aptidões para frutíferas nesse primeiro instante a gente vai testar a glicíria como tutor vivo para o plantio do Maracujá utilizando essa água são cisternas que tem capacidade a 52 mil litros de água e a gente já fizemos as contas de quanto cada pé de Maracujá consome então vai dar para plantar e até o ciclo final utilizando essa água de forma tranquila sem problema nenhum vamos estar ajudando o produtor essa parceria com vocês da Embrapa vai estar ajudando todo o sistema produtivo criando uma coisa nova inovadora e oportunizando a sua vida queremos agradecer a todos vocês que participam do nosso canal Estação Rural a sua agricultura de precisão muito obrigado pelo seu like obrigado por se inscrever no nosso canal obrigado por compartilhar os nossos vídeos e até o próximo vídeo se Deus quiser forte abraço a todos e viva Deus